Ora, saudações, Neto é Batagas, cheio então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube, estamos aqui para a Item Shop de Fortnite para o dia 24 de 8 de 2020, portanto, hoje temos aqui, somos brindados aqui com uma skin que há muito tempo já está nas fecheias do jogo, portanto, é o Bright 3000, isto é basicamente um influenciador, fashionista, robô e um barman das festas de gay, portanto, temos aqui uma skin em versão metalizada, não é? Portanto, não é assim grande coisa, não é? Portanto, tem esta versão assim, tem os ténis, tem os calções rosa, a fita e tudo mais, assim, aos anos 80, portanto, está muito ali naquela fase ainda de adolescência. Temos também aqui esta mochila que é nada mais, nada menos que o tocam músicas 3000, portanto, solta a batida e é reativo em quanto reais, então, há música, música perto de reais, sobe ali e desce ali as barras do sol. 1.200 Vibugs, esta skin é uma skin que já estava prevista desde o início desta temporada, quando saiu aquele wallpaper e fez, então, parceria com a... Parceria, fez, então, parte de toda a Season e resolveu agora, na fase final, sair para a loja. Depois, temos aqui Bruma, volta, então, à loja, a Bruma que tem estas asas assim, porque também tem um estilo personalizável, que é este. E, pá, eu curto mais este, não é? Eu curto mais este, porque, pá, não sei porquê eu curto mais este e está muito fixe. 1.200 Vibugs, está nice, ou seja, já conhece esta skin, há muita gente que comprou, o Jamie comprou, não é? O pessoal, o Jaime, que costuma jogar connosco, vocês já o têm visto em lives e também no chat, ele comprou com o meu código, portanto, é isso que vocês têm que fazer, é comprar com o meu código, não é? Portanto, muito obrigado. Depois, temos aqui também o Golpe Estelar, muito fixe, 500 Vibugs, esta pica deita assim, e, basicamente, temos aqui o set dela toda. Depois, o Oro, Oro, voltou, temos aqui também o Mante Radiante, ok? O Mante Radiante, temos aqui este acessório para as costas, raios congelados de uma estrela ancestral, e isto é parte do conjunto Vingança de Humidas. Então, no jogo, desde o capítulo 2, temporada 2. O Magnus, a própria skin, já tem vários estilos, portanto, tem com e sem brilho, e está muito fixe, portanto, já temos aqui, exatamente aqui, a fase morta, e depois o brilho, luzente e sem brilho, pá, assim, portanto, está fixe. Depois, temos aqui o Esqueleto Dourado, é um lendário, Asa Delta, 1500 Vibugs, está nice, também tem aquela cena dos brilhos, portanto, está fixe, tem vários estilos, vale a pena ver, e, basicamente, é isto, o Magnus, é uma das skins que eu quero, quero, quero comprar, está na lista de espera, não compro, porque, epá, não sei, mas, epá, tem que vir uma temática de vikings para eu comprar esta skin novamente. 2.000 Vibugs, custa 20 taus, é bué, mas, pronto, temos aqui esta skin, que é muito fixe. Depois, Ritmo de ladinho, não é? Eu não gosto muito do emote, mas, pronto, temos aqui agora o som, também está fixe, para quem quiser comprar, custa só 2 euros, ou 200 Vibugs, é muito barato. A toda a velocidade, portanto, este emote saiu quando, quando, o pessoal quis invadir a área 51, e, basicamente, tivemos pessoas a correr, tipo Naruto, atrás das câmaras, enquanto organizava o evento no Facebook, que continha mais de 1 milhão de possíveis, possíveis pessoas a ir lá, mas, pronto, 500 Vibugs, também está acessível, temos aqui Defensor Escarlate, não há muito tempo que esta skin saiu na loja, está de volta, então, 800 Vibugs, também, Maca registrada, está de volta, também, a Items Shop, este emote que sofreu algumas modificações, e, agora, depois, também, de mudar de nome, temos esta versão, e, que é uma versão que eu curto mais, mas, quem tem a antiga, pá, é fixe. Temos a festa da pizza, pá, por acaso, está nice, skin com máscara, e, assim, fica feio, não é? Fica fatal, mas, assim, dá para ver que ela está a comer, está a degustar, a pizza, muito boa, portanto, 200 Vibugs, também está acessível, é um emote com um acessório, digamos assim, que é a pizza. Depois, a Mariana continua cá, a nossa skin dos fundos dos mares, não é? Temos aqui, também, Água Viva, e esta mochila parece uma alfarreca, e temos, também, aqui, a Raia Celeste, que é o glider, que está a fazer sensação, ensando o jogo, porque é um dos gliders melhores para surfar, e, basicamente, é isto, pronto, tem esta cauda, assim, grande, estes efeitos, assim, de rastejar, e está muito fixe. Temos, também, aqui, as lâminas do fosso, estas picaretas, assim, e, também, o Brice Salgado, que é uma skin para armas e veículos, e, que está muito nice, por acaso, curto, já. Portanto, estamos aqui, é, skins, e emotes, e picaretas, e gliders, e, etc, portanto, temos, aqui, a loja para o dia 24 de 8 de 2020, se comprar alguma coisa, usa o meu código, e, temos, um passo atento, também, para ganhares um passo de batalha, e, visita o meu YouTube, e, também, o Instagram, eu, no Instagram, faço muitas stories com os leaks, basicamente, é só lá, porque não tenho tempo a fazer mais, nem textinhos, nem vídeos todos produzidos, portanto, é lá que eu faço, então, os leaks, em forma de story. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem contigo, e com os vossos, NetWeb is off. Arrasa! 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 Arrasa!